Olha, com muito orgulho apresento a vocês a Aqualax, que com certeza você já conhece, momentos de lazer com a sua família ou também com os amigos, né? Ele é mais compacto e ele refresca e é gostoso porque tem borbulhas, hidromassagem, aquecedor do jotinho que você quer, pra duas pessoas, tem até pra oito pessoas. É muito gostoso e muito prático na hora de você instalar, então não faz aquela sujeira. E o melhor de tudo, né? A fábrica fica aqui em Piracicaba, na nossa cidade. Isso facilita e muito. Então hoje eu tô aqui pra apresentar a vocês toda a linha que vocês conferem agora de spas, banheiras. Gente, é o que eu falo, é momentos felizes que a gente leva da vida, não é mesmo? E a Aqualax dá uma forcinha aí pra vocês que estão nos assistindo, tá bom? Lembrando também que tá chegando novidade pra você. Logo, logo a gente mostra lançamento aqui da Aqualax. Há muitos anos no mercado, showroom em Piracicaba, em Campinas, em vários lugares. E lembrando, né, que eles estão aí em todos os reality shows que acontecem no Brasil todo. Então, momentos de felicidade eu trago pra vocês com a Aqualax. O showroom fica aqui na Centenário. Todo mundo conhece essa esquina enorme aqui, que você pode vir com toda a família e conhecer de pertinho todos os produtos da Aqualax. A gente espera por vocês. Número 10. Temos aumento flow yes, tá bem. Temos tão nuts a wszystkich.